Jefferson Moraes foi internado no Hospital do Rio, em Goiânia, após sentir fortes dores nas costas e ser diagnosticado com cálculo renal. O cantor passou por um procedimento cirúrgico, a laser, para retirar os cálculos renais. Segundo os médicos, ele está bem, mas vai precisar ficar afastado dos palcos até a sua recuperação total. O sertanejo, que se apresentaria no Mato Grosso neste final de semana, precisou cancelar os shows. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, os eventos serão remarcados. Jefferson Moraes, com apenas 23 anos, tem uma trajetória de sucesso. Já fez grandes parcerias, como com Jorge Matheus. E Simone Cimário. A música atual de trabalho dele já é uma das mais tocadas nas rádios. Juntei pra perguntar se foi divertido, me trair. Eu nunca te traí. A boca após estava aqui, quando ele se me falou da lingerie. Aqui eu comprei primeiro.